Olha, você conhece o programa Diga Aê, da ONU? Pois é, hoje é o último dia para você se inscrever. O repórter Bruno Protássio traz informações de como você pode participar. Vamos ver. O programa Diga Aê, Juventudes, Comunicação e Cidade é voltado para jovens de 15 a 24 anos de cinco grotas de Maceió, Jacintinho, Mangabeiras, Feitosa, Ouro Preto e São Jorge. Nós conversamos com a analista de programas da ONU Habitat que explica o que será desenvolvido com estes jovens. O programa Diga Aê, Juventudes, Comunicação e Cidade, vai formar jovens das grotas de Maceió em diferentes linguagens de comunicação. Então, vamos ter podcast, vídeo, fotografia, estêncil, lambi-lambi, grafite, entre outras mídias, além de fazer também um debate com estes jovens sobre a realidade das grotas de Maceió. Então, é uma abordagem com uma perspectiva de aprendizagem prática em que eles vão poder ter contato com essas técnicas de comunicação, aprender os diferentes formatos e também vão poder aplicar desenvolvendo projetos de comunicação nas grotas de Maceió. E como eles podem fazer as inscrições? Hoje é o último dia para inscrição, então eles podem se inscrever, os jovens que tenham entre 15 e 24 anos, que moram ou tenham morado nas grotas de Maceió. A gente vai priorizar a inscrição também de jovens negros, indígenas, romanis, jovens LGBTQIA+, jovens com deficiência e jovens mães. A gente também incentiva que o pessoal que participa de coletivos jovens, coletivos de cultura, movimentos sociais, também se inscrevam, que estão buscando um perfil bastante engajado aí das grotas. Então, as inscrições podem ser feitas até hoje, no arroba ou no Habitat Brasil, tem o link para inscrição ali na nossa bio, e também tem o link bit.ly barra seleção de GAE. É um formulário bastante rápido, em que a gente faz perguntas básicas sobre esses jovens e a gente quer saber também a motivação deles em participar desse programa que envolve comunicação e engajamento comunitário. Eles fazem a inscrição e depois começam no mês que vem já a participar de todas as atividades? Isso, já começam no dia 5 de setembro. Então, é um processo seletivo bastante rápido, a gente já vai passar pelas inscrições essa semana mesmo e vamos avisar os selecionados que começam já no dia 5, segunda-feira. Os jovens que participarem deste programa vão receber certificado após a formação e ainda vão ganhar mensalmente o Bolsa Auxílio de 200 reais durante a participação das atividades, o auxílio transporte e também alimentação no local. É uma grande oportunidade e as inscrições são realizadas até esta quarta-feira, você não pode perder tempo, pode acessar o link que vai aparecer na sua tela e também acessar o Instagram, que lá você vai ter toda a informação de como realizar também a inscrição. Do Jaraguá, Bruno Protazzi. Que programa legal, né? Você jovem, você que está me acompanhando aí, ô mamãe, papai, dá um toque aí. Você que mora em comunidades aqui de Maceió, olha que oportunidade legal. Um treinamento pela ONU Habitat, ou seja, uma instituição renomada, com muitos projetos sociais. Você vai aprender algo importante para mudar a realidade da sua comunidade também. Ainda ganha uma bolsa, uma ajuda de custo também durante o treinamento. Aproveita. Olha, o Instagram é esse aqui embaixo, ó. Tira até uma foto aí, aí você passa para o seu filho, para o seu sobrinho, né? Neto, olha que oportunidade boa. ONU Habitat Brasil. Escreve tudo junto aqui. Isso aqui já é um outro site, aqui é um site direto, tá? Para você ir para esse projeto chamado Diga Aê. E você ainda vai ter aí um treinamento, né? Então, de repente, esses jovens que vão receber esse treinamento, receber ajuda de custo, inclusive, de transporte, né? De repente, encontram, né? Nesses formatos que vão ser ensinados aí, algo interessante para o futuro. Olha só que oportunidade boa. Então, aproveita, usa o Instagram agora para fazer o cadastro. Mas depois, se prepara, se qualifica. É oportunidade, é um projeto muito legal da ONU para alunos, para moradores das comunidades aqui de Maceió, tá? Uma oportunidade, gente.